Olá senhora, como é que tá? Tudo certinho? É uma alegria imensa poder retornar aqui ao Flechal, entendeu? Agradecer aqui a todos os amigos que vieram com a gente, todos os nossos apoiadores, tá bom? Gostaria de parabenizar as equipes finalistas, tá bom? Quero me deixar aqui à disposição de vocês, tá? Podem contar comigo aí sempre pra incentivar aí o esporte amador. Tchau!